Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, mais um vídeo de Left 4 Dead 2. Eu tinha postado um vídeo de Left 4 Dead 2, se você acompanha o canal com atenção, você percebeu que esse vídeo sumiu. Eu postei um vídeo, né, só que tipo, eu tive uns problemas com copyright, umas músicas e tal, e eu tive que tirar o vídeo do A, então vou tá retrazendo aqui um vídeo numa fase diferente. Então a gente já vai vindo aqui logo em singleplay. Eu ainda tô com a boca machucada, então, né, não estranha eu falar um pouco complicado às vezes. Ela tá melhor do que o vídeo do A, mas, né, não estranha. A gente vai escolher uma fase, eu tava jogando ainda agora, eu achei uma fase, eu acho que é essa, que eu nunca joguei, é essa aqui, eu nunca joguei. Aquela lá eu acabei que eu já tinha até jogado, nem lembrei, mas eu já tinha jogado ela, inclusive, no canal. A gente vai botar no Advanced, eu joguei ela agora em essa daqui, só que eu só andei um pouco, depois que eu percebi que eu nunca tinha jogado, eu falei, eu preciso gravar isso daqui. Então a gente vem aqui, escolhe o Nick e vamos lá. Tá, altão, mano, é. Uou, quem é esse cara? Nunca nem vi. Beleza, vamos lá. E aí, nego, peraí, eu quero ver se dá pra atirar nele. Cadê a pistola? Cadê a pistola? Eu quero a pistola. Ah, tá aqui. Beleza, vamos pegar a katana, eu tô afim de ir na mão hoje, então bora lá. Deixa, deixa pra mim, mano, eu tô chegando aqui, eu quero matar os caras, deixa pra mim o zumbi, deixa pra mim. Nossa, nossa, é muito bom. Isso é uma delícia, passar uma katana assim no corpo de... é uma delícia, olha isso. Ai. Corre, corre. Beleza, agora tem essa galera daqui, tem muita gente, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente se aproxima, dá uma katanada e volta. Katanada, que merda é essa? Katanada é uma katana que não faz nada. Ai, errei, errei a katanada, errei a katana... nossa, a cabeça dele voou, véi. Sai daqui, sobe daqui. Nossa, a cabeça do cara voou pra cá, véi. Eita, o cara tá louco aqui, mano. Nossa, ele veio igual um macaco... Nossa, tem muito zumbi aqui, tem muito zumbi aqui, tem muito... Dá uma katanada nele, katanada nela. Eita, tem muito zumbi em cima de mim, tô muito sobrecarregado e... Beleza, a gente chega pra cá agora. Ah, tem um pouquinho só. Vem aqui nela, tira as pernas dela. Caraca, eu tirei a perna dela, véi. Vem aqui, empurra, dá uma katanada no cara. Nossa, tem muito ainda, véi. Eita! Charger, Charger, mata ele, pega ele. Caraca, matei o Charger com uma katana. Ajuda o Alice, ajuda o Alice. Nossa, eu tô metendo uma porrada, né? Olha o pau quebrado, vai, eita, boa! É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Mano, eu não sei, véi. Shotgun ou submachine? Eu vou de Shotgun, porque... No vídeo que eu deletei, eu fui de submachine, né? Deu certo, mas eu quero experimentar outro, vamos lá. Banheiro das Mulheres. Oh, tem uma lá, pode. Banheiro dos Homens. Aqui tem um analgésico. Olá, Marilene. Ai, que susto! O cara da língua, o cara da língua, o cara da língua. Pega fogo, bicho. Ai, 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 me queimei. Nossa, é mulher. Peraí que eu não posso estar lá pra ajudar, né? Não, eu me joguei pra fora, o que que eu fiz, véi? Esse é o tal do Mula. Eu olhando a paisagem, todo mundo me esperando aqui. Tomar essas pílulas. Oh, tem um baú aqui. Ah, é... Como é o nome disso? É... Que me deixa com energia. Nescau Cereal, o Cereal Radical. Oh, tem um... Tem um... Um Hunter aqui. Nossa! Nossa! Ele pulou em cima de mim. Eu consegui dar um tiro. Me ajuda! Eu vou morrer! Você vai morrer. Nossa, mano. Você demorou demais. Me ajuda, me ajuda. Me cura, me cura. Deixa que eu me curo. Ai, vai. Nossa, o que que tá acontecendo, véi? Cuidado. Ah, tá. Não posso tirar nos alarmes. É isso aí. Não posso... Ah, parabéns. O meu susto não deixa eu jogar direito. O meu susto caga a parada, mano. Corre, mano. Vai, vai, vai. Corre, corre. Vambora. Vambora. Cadê? Onde é que é pra ir? Beleza. É pra cá. Vambora. Sobe. Cadê vocês? Vem. Nossa, o tanque. O tanque. O tanque. Eu tenho de Molotov. Nossa, tá pegando fogo em todo mundo. Nossa, o zumbi aqui fora. Merda, roxa, ele caiu. Ah, tanque. Eu não posso cair pro tanque. Não de novo, véi. Eu caí no vídeo da MGN e eu não posso cair o tanque, véi. Para, tanque. Ah, matei o tanque. Eu matei o tanque? Não sei. Tô levantando ele. Caraca, mano. O que que aconteceu aqui, véi? Eu tô só seguindo o extinto, mano. Não sei pra onde é que é pra ir. Mano, mó barulheira. Nossa, jardim, véi. Nossa, o tanto zumbi, mano. Vai, chega metendo bala. Vai, não. Ah, o cara da língua me pegou. Vambora, 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 nego. Acabou a minha munição de shot. Ah, dança, vai. Errei, errei o negócio. Quê? Explodiu depois. Nossa, o tanto zumbi corre. Corre. Eu não vou conseguir ganhar isso. Nossa, o kit, 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 vai. Ah, mano, o Elis vai morrer. Ele tá que nem eu de vida. Não, vambora, vambora, vambora. Segue, vambora, segue, segue, segue. Mano, tá muita... Nossa, essa desgraçada aqui. Elis, ele vai morrer. Não vai, não, que eu não vou deixar. Nossa, vem. Cadê ele? Nossa, falta ele chegar. Vamos curar ele, vamos curar ele. Eu vou ajudar ele. Espera aqui, só vem daqui. Vou te ajudar, cara, calma. A gente vai sair dessa, a gente vai sair dessa. A gente vai sair dessa. Vambora. Vambora, vem. Vem. Vambora, vambora, entra, 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 entra aí. Entra aí, velho. Não, 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 vem, vem, vem. Entra aí, mano. Nossa. Mano. Que partida. Caraca, eu fiquei com quatro, com seis balas. Acabou. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou desse vídeo, muito troll, muito games aqui no canal. Dá uma compartilhada lá no Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, tudo que você tiver aí. Não esquece de deixar seu like, comentar o que vai ser o show do vídeo, manda sugestões para novos jogos. Assiste os vídeos que vão aparecer até agora no final. E é isso, galera. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.